e Cláudio Rezende tá na área com notícias do Galo. Boa noite Cláudio. Boa noite a você Cirilo, boa noite Edu, a todos que nos acompanham na turma do Bate Bola, feriadão de folga no Atlético, esse sábado, jogadores, depois do treino de ontem, muitos deles viajaram, inclusive, né? Tão curtindo aí os familiares, algumas viagens mais próximas, né? Porque amanhã já tem reapresentação do elenco, começa nesse domingo à tarde, a semana de semifinal da Copa do Brasil na cidade do Galo, porque daqui a uma semana, esse horário aí, já estaremos com bola rolando, né? Pra Galo e Vasco, lá no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. É uma semana que pro Atlético, além do Vasco, tem também um jogo antes, né? Do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, e é parada torta, né? Porque o Fortaleza não perdeu pra ninguém até aqui, né? Pra nenhum time neste Campeonato Brasileiro, jogando em casa, e esse jogo será na Arena Castelão, quarta-feira, nove quarenta e cinco. Mas o Galo já definiu com o seu técnico, Milito, que ele não vai colocar os seus principais jogadores nesta partida contra o Fortaleza, não vai arriscar, já não teria vários atletas, né? Os que estão nas seleções, vocês comentavam aí de seleção brasileira, o Galo tem três jogadores convocados e eles vão jogar na terça-feira, à noite, não vale, né? Não chegariam a tempo, não vale o esforço também pro jogo contra o Fortaleza, eles vêm depois desses jogos eliminatórios, se juntam aos titulares para a reta final de preparação pro jogo contra o Vasco e depois tem o River Plate. E já não teria também alguns lesionados e os suspensos, né? Casos do Hulk, do Davidson e do Lianco. Alguns deles até forçaram cartão aí porque já sabiam que não iriam, caso do Hulk, por exemplo, nesse jogo. O que que vai acontecer, Cirilo? O técnico Milito já está observando jogadores, inclusive do time de aspirantes do Atlético, o time de aspirantes que entra em campo amanhã, o jogo vai ser onze horas da manhã lá em Maricá, no Rio de Janeiro, Galo e Botafogo, Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na quarta-feira passada, o Galo venceu o esporte por dois a um, gol nos acréscimos no Sesc Vena Nova, o time tem até uma boa campanha até agora, tá no início da do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, mas o Milito já observou ontem no treino alguns desses jogadores, porque ele vai levar alguns para banco de reservas, né? Entre os relacionados lá contra o Fortaleza. Um deles, o torcedor sempre pede, né, Cirilo? Que é o Isepe. O Isepe é o garoto que é um camisa 10, muita qualidade técnica, já fez alguns golaços aí na base e o torcedor do Galo tem muita expectativa com esse jogador. Então pode ser, né? Que o Isepe até nesse jogo tenha oportunidade de ir. Eu cito alguns outros, né? O Caio Maia é um meio campista até um pouco mais experiente que que o Isepe, né? É mais velho um pouquinho. Tem o Zé Felipe Volante, canhoto, bom jogador, tem os atacantes, se ele precisar de atacantes, né? Tem Lucas Gabriel, tem o Rian. Então vamos ver, né? O Milito tá de olho amanhã nesse jogo de aspirantes pra definir o Atlético pra esse jogo primeiro contra o Fortaleza. E a manchete sua foi o seguinte, né, Cirilo? A manchete é que dois titulares tão sendo trabalhados aí, há uma expectativa pra que eles possam voltar contra o Vasco ou no máximo contra o River Plate. Caso do Arana, vejo mais possibilidades pra ele, pro Arana e o Zarate, né? O Zarate que não joga desde o final de agosto, vinha convivendo com um problema ali, jogou muito pouco nos últimos meses, passou por cirurgia de hérnia e dependendo da situação da semana aí, Arana e Zarate pra esses jogos semifinais. Ô Edu, é realmente o jogo do risco zero o da quarta-feira, né? Cê não tenha dúvida, né? Tanto que os noticiários nos últimos dias a gente fala muito mais de Copa, de Vasco, de River Plate do que propriamente dito, do Fortaleza, que é o próximo jogo, né? Posso tentar escalar o Atlético pro jogo contra o Fortaleza? Pode. Everson, Mariano, Rabelo, Lemos e Rômulo, Paulo Vitor, Fausto Vera, Igor Gomes, Palácios, Alisson e Kardec. Pode ser esse? É, não sei nem se o Everson vai, mas vamos ver. É, porque o Everson não jogou, né? O goleiro precisa jogar. É, talvez ele queira. O goleiro tem que jogar. É muito o Everson, né? É, e eu tô apostando no Everson, o único titular desse time. É, desse você colocou o Igor Gomes, né? O Igor Gomes, é, não sei se ele vai arriscar, né? Porque ele não tendo de outras ausências, não tem o Arana, por exemplo. Não tem o Arana, não tem Fausto Vera, não tem o Everson, né? Então, não sei se ele vai nem arriscar com o Igor Gomes, que não é um titular, né, Edu? Mas, mas é um jogador que entra quase sempre. É, o Igor Gomes não é um titular, ele não é unanimidade nem pro Milito, porque o Zarate perdeu a posição porque machucou, entrou o Bernard. O Bernard se lesionou, ele improvisou o Arana, ali pelo lado esquerdo. O Igor Gomes joga quando não tem outra opção, ou entra em determinados jogos, mas tá sempre ali no campo. Então, pode ser uma opção, claro, é, pros jogos contra Vasco, River, caso os principais jogadores não estejam em condição de serem escalados. O Cláudio falou de número de jogos, Cláudio, tô vendo aqui, puxei a ficha da, da temporada, o Zarate fez vinte e oito jogos no ano, na temporada, e companheiros era aí de meio campo, cê tem o Franco, por exemplo, um quarenta e dois, cê tem o Scarpa com cinquenta e dois. Próprio Igor, deve ter um monte. Batalha quarenta e quatro, Igor Gomes quarenta, então é muito tempo fora, né? É, o Zarate esse ano, ele ficou muito tempo fora, a gente até tava na expectativa, né, Edu, que com a chegada do Bernal, ele poderia até revezar com o Bernal, né? Mas ele não conseguiu, né? Essa questão física, ele veio, eu me lembro do jogo lá contra o Internacional, eh, em Criciúma, que ele saiu no primeiro tempo, né? Com dores no Púbio, é ali, ficou mais evidente, depois ali ele tentou algum outro jogo entrar, contra o San Lourenço, né? Que foi o último jogo dele, ele jogou uma parte, primeiro tempo, só ele não aguentou. Ele jogou mesmo, o que a gente conhece de Zarate, quinze minutos. É. Depois ele praticamente se arrastou em campo e e não tinha a menor condição, nem com revezamento com Bernal, o Zarate tinha condição, ele tinha que parar, resolver o problema físico pra depois voltar, é o que o Atlético optou por fazer, tomara que volte jogando em alto nível, porque ele joga em altíssimo nível, é jogador pra ser titular absoluto desse time do Milito, tem características que se encaixam perfeitamente, o Atlético sentiu muito a ausência do Zarate, até conseguir adaptar alguém por ali, ainda tem essa dificuldade, mas tem que ser quando tiver cem por cento, e quando tiver cem por cento, cê não tem a dúvida, ele é titular dessa equipe. Mais do Galo, Cláudio Rezende. Vamos lá, e diante dessa situação aí, Cirilo, de jogos importantes, mas com o time alternativo, o Atlético definiu sua viagem, viajando, né, saindo de Belo Horizonte, voo fretado pra Fortaleza, na terça-feira à noite, vai chegar lá por volta de nove horas da noite já, com o seu time, e o retorno depois da partida imediatamente. É, aí vamos ver, né, a princípio o Milito viaja, vai comandar o time lá e deve deixar alguns seus auxiliares aqui, pra comandar os treinamentos com os titulares, né, que serão preservados. Então o Galo não emenda a viagem pro Rio, né, que são duas viagens próximas, mas aí o Galo vai na véspera mesmo, na sexta-feira, pro Rio de Janeiro, e está definindo os detalhes pra logística também, a Argentina, normalmente em jogos de Libertadores, Cirilo, o Galo vai jogar na terça-feira, deve ir domingo, porque vai jogar no sábado, campeonato brasileiro, jogo do sábado, né, antes do River Plate, lá no dia vinte e seis, dia vinte e nove, o jogo do dia vinte e seis, será contra o Internacional em Belo Horizonte, depois o time viaja com tranquilidade pra Argentina. Então agora, esse momento raro, né, de folga no fim de semana pros jogadores, porque depois o bicho vai pegar principalmente em Copas para o Atlético e duelos importantes aí que valem o ano, né, valem a temporada pro Atlético. Sem dúvida, Cláudio, Hugo Sérgio, atualizando.